Está quase a começar mais um campeonato do mundo de MotoGP. Um ano de grandes mudanças para Miguel Oliveira, que falou em exclusivo à Sport TV, do passado, do presente, mas sobretudo do futuro e daquilo que espera vir a conquistar com a Aprilia. O Falcão é o nosso único representante na elite mundial das duas rodas e afinal isso traz mais ou menos pressão na hora de colocar o capacete. Nada é diferente, é muito giro ter todo o apoio do meu lado e depois também todas aquelas cobranças ou aquelas críticas que são naturais dos fãs que querem ver mais acima. É muito natural que as pessoas projetem também as frustrações que eu tenho, mas projetam-nas de outra forma e isso é natural. É natural que quando os resultados não aparecem ou os resultados estão condicionados por coisas que nós por vezes nem sequer podemos explicar, fica sempre um pouco difícil. Mas eu não posso queixar, tenho um apoio incrível e tenho Portugal do meu lado e eu estou bem ciente disso e é um apoio que não me pesa nada, ser o único português é um apoio que me motiva e que me puxa para fazer melhor. Fazer melhor do que já foi feito, esse é o primeiro objetivo de Miguel Oliveira e essa foi também a principal razão para a mudança da KTM para a Aprilia. Foram quatro anos no MotoGP onde creio que fizemos muita coisa juntos, atingimos resultados que jamais imaginaríamos que conseguiríamos obter e portanto isso fez-nos também acreditar e ambicionar talvez algo que não era de todo possível, algo mais ambicioso. E portanto ficou aquela sensação de que podíamos ter feito mais mas não aconteceu. E portanto eu decidi por estes motivos que era a altura de mudar o rumo e de mudar o foco. Naturalmente todos os atletas em algum ponto da carreira sentem isto. Deixar para trás seis anos consecutivos de ligação à KTM entre Moto2 e MotoGP foi uma decisão difícil. Bem mais fácil foi decidir o futuro e aí bastaram cinco minutos. Eu fiquei super convencido em cinco minutos, quando me sentei com o Máximo, foi até um bocadinho forçado para eu ter aquela reunião, porque à partida não era uma opção que eu considerasse válida, mas em cinco minutos fiquei rendido, fiquei rendido ao projeto e à forma como ele apresentou e sobretudo a maneira como os pilotos são vistos dentro da marca. E é uma filosofia completamente distinta daquela que eu estava habituado. Eu acho que toda a estrutura neste momento está a perilhar com a equipa satélite, é um bocadinho essa. É um bocadinho pensar que existe a oportunidade, ou que poderá existir essa opção de poder subir à equipa de fábrica. e foi algo que não ficou só conversado. Portanto, foi com esta perspectiva contratual que nós também assinámos, foi com esta ambição de querer ser um bocadinho mais dentro da Aprilia e dentro do projeto. Se bem que devo dizer que da pouca experiência que tive em três dias de testes, não me sinto menos do que os pilotos oficiais quando me é abordada alguma questão sobre a mota ou algum pedido especial para ter feito na mota. Por isso, sinto-me muito bem apoiado tecnicamente, o que é importante estando numa equipa que não é oficial. E, portanto, temos aqui um apoio de fábrica, temos muitas pessoas que entraram na equipa da Aprilia, que vêm diretamente de Noale para nos prestar este apoio técnico e a nível de mecânicos também. Portanto, temos uma equipa muito forte. Agora, claro, é preciso olhar a máquina e fazer que tudo funcione de forma fluida. A máquina de Miguel Oliveira é a Aprilia RSGP, mas até podia ter sido outra italiana. Neste caso, uma Desmoserici pintada de vermelho da equipa oficial da Ducati. O que aconteceu foi, obviamente, aquela reunião preliminar que nós tivemos. A reunião aconteceu nos camiões da Grazini por logística e foi automaticamente associada aquela ida para a Grazini, mas não tinha propriamente muito a ver com a Grazini em si, mas sim mais com a Ducati. E, sim, fui abordado por outras marcas, mas, obviamente, naquela altura da época, aquilo que era importante para mim era assinar e concretizar aquilo que eu acreditava que só aconteceu depois no final de agosto. E ainda com muito esforço pela parte da KTM em manter-me, já não era muito mais a filosofia que se enquadrava na nossa perspetiva do futuro. E o futuro chama-se Aprilia. O namoro com RSGP já começou. Valência e Sepang foram as primeiras faíscas de uma relação que promete ter muita química. Não tenho muita experiência em trocar de namorada, mas sim, em trocar de mota já tenho alguma. E, sim, foi tudo muito diferente. O dia de Valência foi um dia inesperado porque as coisas aconteceram de forma muito natural, mas também de uma forma muito desconfortável. Eu não estava todo confortável na mota. No segundo dia de testes na Malásia conseguimos dar um passo gigante em sentir-me bem em cima da mota. E isso viu-se pelos tempos. No terceiro dia encontrei ali já uma barreira difícil de ultrapassar, sobretudo nas zonas de travagem, que era aquilo que ainda me falta limar um bocadinho mais com esta Aprilia. Com a Aprilia Miguel Oliveira, ainda está a adaptar-se a uma realidade completamente diferente. A filosofia do motor é o V4, idêntico ao motor da RC16, mas o quadro em alumínio e as suspensões All-in nada têm a ver com aquilo que o Falcão conheceu na KTM. O potencial máximo da mota ainda está longe de ser atingido. Para ser honesto, tenho andado com os settings do Vinhalas, com toda a geometria. Temos feito adaptações às suspensões, que há coisas que eu não gosto tanto. Mas devo dizer que tenho feito muito eu à mota. E já em três dias de Sepang, pude-me ver livre, num sentido evolutivo, obviamente, de hábitos que tinha com a KTM, que com esta mota não funcionam de todo. Portanto, a mota é uma mota que é muito competitiva, é uma mota que tem já demonstrado, desta última época, consistentemente que consegue estar no topo. E, portanto, agora há que fazer este trabalho, agora também da minha parte e da equipa, em conhecermos a mota e extrairmos o máximo potencial que ela tem para dar. Eu julgo que não vou ter grandes dificuldades em ser competitivo. a extrair, talvez, o potencial máximo da mota, talvez demore um bocadinho mais tempo, porque é natural. Com os pneus novos, com todo este novo formato de fim de semana, acho que vai ser um bocadinho difícil, já à partida, ser logo competitivo. Há coisas que ainda nos faltam. Do lado da equipa também, falta ainda a fluidez de trabalho e de rapidez em impedir as coisas e em ter as coisas feitas dentro da boxe. Portanto, corridas não faltam este ano para adaptar e tempo também não nos falta para levar a Aprilia ao topo. Nesta primeira temporada com a Aprilia, Miguel Oliveira vai ter na sua boxe duas RSGP de 2022. Em Valência, a proximidade entre a equipa oficial e a criptodata RNF foi total e o piloto português está confiante que assim vai continuar a ser no futuro. Sem grandes distinções entre os quatro pilotos da casa de Noale. Sim, vai continuar a ser assim, apesar de não termos nenhuma nenhuma garantia, mas escrita aquilo que nos foi passado a todos os pilotos é que o importante para a Aprilia é ver as quatro motos na frente independentemente de que equipa em que elas estão inseridas. Portanto, a perspectiva hoje em dia dentro da categoria do MotoGP não é tanto uma filosofia de equipa A e equipa B, mas sim uma filosofia de marca porque são efetivamente face aos custos que existem atualmente são as marcas que investem nas equipas satélites a fim de conseguirem chegar mais longe e isso vê-se pela estratégia do Ducati com as oito motos. Portanto, foi algo que aconteceu naturalmente mas também foi algo estratégico e portanto, hoje em dia conseguimos ver tantas Ducatis no topo por isso mesmo. A estratégia da KTM ao longo dos anos também foi igual. Neste momento não há nenhuma distinção a nível técnico de uma equipa satélite, de uma equipa oficial. Há sim um apoio e um acompanhamento ligeiramente mais personalizado nas equipas oficiais e isso é inegável dizer que uma equipa oficial e uma equipa satélite são iguais, não são, mas pelo menos a abordagem é essa, é de querer ver as quatro motos no topo e isso é o que me interessa. Para 2023, a grande novidade no Mundial de MotoGP são as sprint races, as corridas mais curtas ao sábado. Isto vai obrigar os pilotos a repensar em toda a abordagem ao fim de semana. Sim, sem dúvida. A esta altura da temporada já toda a gente percebeu que o segundo treino da sexta-feira vai ser o treino que nós preparamos a corrida e nos qualificamos. Porque o primeiro treino na pista não tem borracha, não está limpa, geralmente é a sessão mais lenta de todo o fim de semana e portanto vamos ter de fazer esta estratégia de qualificar e preparar a moto para a corrida só na sexta-feira. É um treino mais alargado, são 60 minutos, portanto temos aqui um bocadinho mais de margem para poder trabalhar, mas ao mesmo tempo vai ser aquela baliza de qualificação muito curta e portanto acho que toda a gente está mais preparada para isso. Temos feito, também há algum trabalho nesse sentido de perceber como é que a moto poderá reagir a uma corrida mais curta com pneus novos com mais aderência que é algo que geralmente não acontece à parte da qualificação. Portanto, se qualificar o ano passado era importante agora é ainda mais porque essa qualificação vai ditar a partida para duas oportunidades de pontuação, uma no domingo e uma no sábado. No ano passado Miguel Oliveira conquistou duas vitórias à chuva, Indonésia e Tailândia. No paddock todos reconhecem que o Falcão é imbatível nestas condições mas afinal qual é o segredo para andar depressa à chuva? Eu acho que ao mesmo tempo que é sensibilidade de condução porque a aderência é muito menor e a margem para erro é ínfima, acho que é um bocadinho também de desinibição. Eu consigo entrar na moto à chuva e ser rapidamente rápido, ou seja, não quero chamar loucura porque nenhum de nós é louco, mas é acreditar que aquilo vai correr bem a primeira parte e depois de conseguir entender mais ou menos onde está o limite é ser cuidadoso e técnico o mais possível para poder levar a moto ao final da corrida. Correr à chuva é um bocadinho isto, é sobreviver às condições e adaptar rápido. Obviamente que a moto conta muito menos na chuva porque é tudo muito mais cru, mais direto a nível de poder bloquear a roda de frente, a roda de trás, de poder deslizar. Portanto, a sensibilidade é importante e para um piloto como eu que tem uma estrutura média-baixa dentro do paddock, não ser um tipo grande que consegue rapidamente colocar o joelho no chão para criar algum tipo de limite, é de facto surpreendente aquilo que eu consigo fazer à chuva. Também sou honesto. Mas o meu objetivo é de poder vencer corridas e não precisar da chuva para isso. Eu acho que é o que vai acontecer. No MotoGP o risco está à espreita em cada curva e em cada ultrapassagem. Miguel Oliveira sabe que para vencer é preciso andar quase sempre no fio da navalha e isso não mudou com o nascimento da sua filha Alice. Não, nada disso. Aliás, se há coisa que eu tenho dito e falado é que ser pai deixou-me ainda muito mais focado naquilo que eu tenho de fazer quando não estou a pé dela. Portanto, o tempo que eu dedico à minha profissão é 100%. Não é que eu não fosse empenhado antes porque era muito, mas era muito mais fácil talvez entregar-me a metade ou deixar alguma parte nos bolsos para dar e desde que nasceu a Alice deixo tudo na pista porque é o timing que eu acredito que tenho mesmo de ser bem sucedido para deixar um legado para todos os portugueses mas sobretudo para ela. Para a pequena Alice e para todos os portugueses fica um desejo final o mesmo desejo que tem guiado Miguel Oliveira desde o primeiro dia em que se sentou em cima de uma mota. Vencer um título claro não é pressão nenhuma não é pressão nenhuma eu acho que a falar disso não tem problema eu estou no campeonato para ser campeão do mundo não é para mais nada portanto eu sei que vai demorar algum tempo sei que tenho uma oportunidade agora com a Aprilia importante para o conseguir e portanto é trabalhar nisso trabalhar e focar nisso trabalhar no sucesso e sermos o mais competitivos possíveis com esta mota e depois tudo pode acontecer ser campeão nem sempre depende inteiramente da mota ou do piloto depende de muitas coisas mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde as condições estarão todas reunidas para que isso aconteça. E o primeiro passo com a Aprilia rumo a esse objetivo que todos esperamos que aconteça brevemente será dado em Portimão com o Grande Prémio de Portugal a 26 de Março Adriana Pérez Adriana Pérez Legenda Adriana Zanotto